E aí galera, hoje eu vou trazer para vocês o review do relógio Lumina. Aqui está no modo hora. Cronômetro. Voltou ao normal. Data. Mês. Alarme. Para você acertar, você pressiona e segura o superior direito. Aqui no Start Stop você muda. E aqui você configura. Para você fazer o ajuste da hora, pressiona e segura. Pressiona mais uma vez. Você vai começar a piscar o indicador de segundo. Start Stop para mudar. Aí você consegue acertar o mês. A data. O dia da semana. Volta à hora normal. A luz. Então você já deve ter percebido aí. A luz está bem. A bateria dele já está fraca. Aperta a luz e a hora some. Isso daqui é uma lanterna. Não é enfeite. É funcional. Completamente funcional. Ó. A luzinha amarela. De dia você quase não vê, né? Mas no ambiente escuro. Ó. Aqui embaixo. No ambiente escuro você consegue se virar. Claro. Não é lanterna. 10 mil lumens e tal. Mas. O propósito que ela foi feita serve. Que é só para tirar do sufoco. Você. Ler alguma coisa rápida assim no escuro e tal. Se orientar. É para isso que ela foi feita. O relógio é resistente à água. Não é a prova d'água. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ela nem vem nada escrito. Ele é resistente. Essa pulseira aqui não é a original dele. É uma pulseira nato militar. Bem fácil de você encontrar dela aí no Mercado Livre. Esse relógio aqui ele não acha mais dele para comprar. Pelo menos não por aqui onde eu moro. Não se acha mais dele. Na internet eu também já procurei. Não consegui encontrar. É um relógio simples como vocês viram aí. Hora, data, alarme, dia da semana. Só. Luz. O diferencial dele é essa lanterninha aqui. Eu tive um desse. O meu durou dois anos e depois deu defeito sozinho. Esse aqui não é meu. O dono já tem ele há bastante tempo. Disse que nem a bateria trocou ainda. Já está dando sinais de que está na hora. Só no esnudo. Mas é um relógio bom do dia a dia. Chama atenção por causa dessa bazuquinha aqui do lado. Chama atenção. É diferente ele. Ele é antigo, né? Tem um relógio que eu acho que é da Seiko. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é da Seiko. Ele é analógico. E tem uma lanterna dessa aqui também. Só que naquele você pode tirar a lanterna. Tem uma travinha aqui. Você tira a lanterninha. Esse não. Ela é fixa na caixa dele. A tampa aqui atrás é inox parafusada. Ela vem até aqui. Aqui vem escrito Micro Light Flash. É bem, bem simples mesmo. Mas é mais a critério de curiosidade Desse relógio aqui. Eu acho muito legal ele Ter essa lanterna aqui diferente pra caramba dos outros. Para a operação dos botões Super fácil e tranquilo. Com ou sem luva. Os botões são bem projetados pra frente. Esse, 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 esse aqui, esses aqui, ó. São bem na frente, ó. Fácil acesso a eles aí. Super tranquilo. Bem legal esse relógio aqui. Eu já falei da pulseira que não é original. Inclusive a pulseira dele Original era bem ruizinha. Machucava o braço pra caramba. Pelo menos o meu, né? Que eu gosto dos relógios apertados. Aí arrebentou o dono Foi botar essa daqui. A caixa dele é toda em plástico. O vidro também é vidro, né? Uma resina aqui na frente. Aqui a lentezinha da lanterna também é resina. O botão aqui não é aço. É um metal, metal comum pintado. Dá pra ver que até já descascou aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Aí. Tá vendo aí, ó. Tá descascado o botão. Esse aqui também. Então logo vê que não é aço. Dá aqui por dentro pra ver os detalhes dele, ó. Sininho indicando que o alarme tá ligado. Aí vai, ó. Os dias da semana. Bip de hora. Esses risquinhos aqui. Aqui são os menus. Mudar. Reset. Split. Start. Stop. Aqui falando que a luz é... Eletroflorescente. Luz dele é azul. Bem bonito. Então, era só isso aí desse relógio aqui. Eu queria falar com vocês e mostrar aqui no review. Esse aí foi o Lumina. Relógio Lumina. Micro flash light. Valeu, galera. Quem gostou, dá um like aí. Eu vou passar aqui meu. No. 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 Obrigado.